Fala aí galera, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max e galera, o seguinte, estamos aqui novamente com mais um jogo... Jogo de terror? Não sei, porque na sinopse diz que é um jogo com elementos de terror, por isso que eu não vou falar que é um jogo de terror. Segundo a sinopse, a gente trabalha em uma fábrica sinistra, onde coisas estranhas vão acontecer. Que coisas são essas? Eu não sei, eu só sei que umas imagens que eu vi desse jogo, eu falei, caramba, realmente são coisas estranhas. Enfim galera, por via das dúvidas, como vocês já sabem, apagam as luzes, aumentam o volume do headset debaixo da cama, olhadinha, 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 olhadinha. Se puder deixar o seu like e se inscrever nesse canal, eu agradeço imensamente e sem mais delongas, bora testar Slot Waste, que é o nome do jogo. E o jogo pediu pra eu usar controle, tô usando controle. Que isso gente, que que... Que que é isso gente, que isso gente? Gente, tá, eu tô controlando esse pote de cabeça pingando o mercúrio do fururu dos bichos vermelhos crucificados. Que isso, gente? Tá, realmente, eu acho que a sinopse tava muito certa quando disse que era estranho e sinistro. É só isso que eu tenho que fazer? Não sei, gente, só consigo mover pra trás e pra frente. Aliás, pra esquerda e pra direita. Ah, tá enchendo, ó, tá enchendo o potinho. Caraca, gente, é um pinico com um cara humano, um zaladim voador, fazendo um cocô de mercúrio. Que isso, gente? Tá, ok, o jogo é estranho. O jogo é muito estranho. Botaram um chapéu agora no pinico. Beleza. Pegaram o pinico pela orelha. Gente, será que isso é um bicho, mano? Porque ele parece ter uma textura meio de pele, assim, né? Que isso, gente? Tá, tem um monte... Tem um monte de bisão andando em volta de um nego... Gente! Gente, eu conto... Gente! Meu Deus, eu tô... Tadinho, mané! Tá, olha só. Aquele bagulho de metal que o pinico engoliu... Tá, virou tipo uma lava. Um negócio quente, maldito. Olha isso, tá derretendo os bisão tudo. Tá. Olha isso, cara. Olha isso, eu vou deixar o magrinho andar um pouquinho. Olha isso, cara. Que negócio bizarro, velho. Gente! Tá. Derretemos os bisões... Utilizando... Aquele metal que saiu do fururu do zaladinho voador. Tá. A prensa tá empurrando os bisões pra dentro do buraco. Ih, passou um... Ih, rapaz, falhou. Ficou um... Gente, o que que é isso? Ok. Alguma coisa estranha veio à minha mente. Ah, eu consigo girar a manivela. Tá, tô girando. Tô girando, mano. Pra que lado que eu giro isso? Tô girando. Meu Deus. Ah, tá saindo um negócio de dentro. Tá, os bisões derretidos... Formaram... Essa coisa aí. Que que é isso, mano? Parece uma peça de osso. Que que é isso, cara? E tem uma carinha nela. Ali, mano... Tá, quando falou que a gente trabalhava numa fábrica, eu achei que a gente ia, tipo... Andar pela fábrica. Mas parece que, literalmente, a gente tá fazendo o trabalho... Pro maquinário da fábrica. Ok. Furiri do Aladim. Pinico de tromba. Derreteu o bisão. Virou uma camada de osso. Sei lá o que que é isso. Beleza. O que trouxe a gente para um próximo maquinário. O que esse maquinário faz, gente? Deixa eu ver. Não tô no controle de nada. Ah, mané. Eu tô ralando o negócio. Olha isso. Ó. Caraca, eu tô ralando o bagulho, véi. Tô fazendo pó de osso de bisão derretido de... Líquido de furiri de Aladim. Que isso? Tá, virou um pó o bagulho. Eita, entrou um passarinho dentro da fábrica. O passarinho não faz barulho nenhum. Ah, o passarinho tá comendo pó, véi. Nossa, o passarinho mandou o pó do bisão. Só que o passarinho também parece ser de metal. Cara, que negócio bizarro, véi. Ok. Eita, poxa. Eita, poxa. Tá, o que que eu faço agora? Eu prendi o passarinho, mané. Sem querer, querendo. Ô, meu Deus. Vamos torturar o passarinho agora. Cara, que produto... Agora eu tô curioso pra saber... Eita, uma prensa. Meu amigo. Vou esmaguelar o passarinho. Nossa, cenoura. Eita, poxa. Espangalei a cabeça do passarinho, véi. Virou uma cuia. Gente do céu. Ok. Cara, qual que será o produto final disso? Agora eu fiquei extremamente curioso pra ver do que que se trata essa fábrica. Engraçado que as coisas não tem efeito sonoro, né? Tipo assim, tem um som de fundo, mas o maquinário em si não tem efeito sonoro. Ó, agora teve um efeito, mas beleza. No geral não tem. Tá, a cabeça virou um pote, mas o corpo continua ali. Agora o pinico de tromba tá voando. O pinico de tromba tá voando. Meu Deus. Tá, o pinico de tromba tá voando. Ah, vai virar a cabeça do passarinho de metal, velho. Que louco. Gente, quem fez esse jogo aqui não tava bem não, véi. Tem probleminha. Cara, esse negócio quadriculado ali me lembra muito o piso de Resident Evil, mano. Esse jogo me lembra muito Resident Evil. Tá ligado? O piso da sala do piano. Lembra muito. Tá, o passarinho voou. Saiu voando pela fábrica com a cabeça de pinico de pirocóptero. Alguém lembra do pirocóptero aí, mano? Era um brinquedinho dos anos 90. Um helicópterozinho, uma hélicezinha. Ah, ele cagou. Ah, ele cagou uma... Uma berinjela com rosto. Meu amigo, gente. Tá, per... Gente do céu, que coisa feia. Que isso. Eita, que isso. Nasceu. O que que eu faço? Não consigo fazer nada. Ah, é pra cortar. Pra cortar. Cortou. Corta a cepa, corta a cepa. Corta a cepa, corta a cepa. Ai, meu Deus. Elas são malandras. Corta. Cortando fruto, cortando fruto. Cortando fruto. Cortei o fruto. O negócio é lento, pô. Ai, travou. Já enchi? Acho que eu já enchi de fruto. Eu já esqueci a cronologia. Pingo do Aladim. Carneca. Bisão. Pó. Virou osso. Pó. Pássaro. Cocô. Fruta do cocô. Fruta do cocô. Tá. E agora? Ai, não vai fazer suco de cocô não, né? Suco de fruta. Nossa, é suco de fruta de cocô, mané. Ai, eu espremo. Olha, olha isso, mané. É suco de... Nossa, velho. É suco de fruta de cocô. Suco de caldinho de fruta de cocô. Meu amigo. E sai um pinguinho só, mané. Essa fruta não tem suco nenhum. Cadê a polpa? Olha isso. Caraca, é extrema... Mano, é extremamente raro esse... Esse pingo de suco de cocô de fruta, hein? Tá maluco. Olha isso. E eu tenho que fazer movimento, movimento, gente, ó. Eu tô trabalhando na fábrica. Sou eu que comando isso aqui. É a fantástica fábrica de bizarrice. Ô, louco. E tudo tem rosto, né? Tem um conceito que tudo tem rosto. Tá bom, gente. Já encheu o potinho. Tá bom. Mais uma. Quantas frutas que eu cortei? Não aguento mais. Eu não sirvo pra fazer trabalhos mecânicos. Sequenciados. Caraca, velho. Eu enche... Será que eu vou ficar aqui eternamente, gente? Eu tô começando a ficar preocupado. Ai, acho que foi o último pingo de suco de cocô. Cara, se eu acho essa fruta no chão, mano. Eu chamo um padre, velho, pra exorcizar essa fruta. Tá. Fechou. Ai, que isso? Ai, ele abriu a boquinha, saiu da... Que isso? Meu Deus! Tá saindo um filhote de canguru de dentro da boca da fruta. Que que é isso? É um filhote de canguru misturado com bacê com filhote de panda. Caraca, mané. Que que é isso, velho? Que troço nojento, velho. Que troço bizarro. Acho que é a coisa mais bizarra que eu já vi na vida. Ainda anda lento, patinando ainda, velho. Você já viram um filhote de panda, inclusive? Já viram um filhote de canguru recém-nascido? Pesquisa aí pra você ver, mano. Parece isso aqui, ó. Só que misturado com bacê. Caraca, mané. A meia maratona do... Do filhote de cruz credo? Anda logo, meu filho. Tá indo pra onde? Caraca, não acaba nunca. Tá chegando em algum lugar. Meio desesperador esse jogo. Me causa uma certa angústia. Vambora, meu filho. Pelancudo. Ah, não, gente. Pera aí, não posso fazer nada? Não, não posso fazer nada. Eu só posso observar esse troço andando. Ainda não enxerga. Ele tá indo no extinto, ó. Filhote de tartaruga. É uma mistura de extinto de tartaruga com filhote. Ah, ele vai beber o suco de bosta. De fruta de bosta. Nossa, cara. Ele vai beber o suquinho. Ah, ele espreguiça. Olha, caiu de boca. Mamou. Ô, louco. Que isso? Vai embora. Vai pisar. Pisou no prato que comeu. Caraca, mané. É uma mistura de extinto de tartaruga com filhote de bacê. Com pele de filhote de panda. E filhote de canguru. Tá indo pro buraco? O que que é isso? Ih, garoto. Se eu fosse você, eu não ficava aí não, hein? Isso aí não tá com cara boa não, hein? Mimiu. Mimiu. Isso aí não tá com cara boa pra você não, hein, mano? Arrotou. Só uma bolha. Gente. Cadê a bolha? Cadê a bolha? Gente, tem um filhote de sapo dentro da bolha. Do arroto. Cara, sem dúvidas. Eu acho que é a coisa mais bizonha que eu já vi até hoje. Tirando os comerciais da MTV na época. Acho que os comerciais da MTV eram um pouco mais bizonhos. Não sei. Alguém lembra aí? MTV, mano. Caraca, bagulho. Faz um tempo. Tá, explodiu. Nossa, caraca, a garra pegou no timing. O filhote de arroto explodiu. Jogou no bueiro. Ah, não. O que que é isso? Uma forma. Tipo, uma forma. Uma bomba. O que é isso? O que é isso? Tem dois... O que é isso? Calma aí. Eita, porra! O pequenininho tá lá dentro. Eles tem que inchar pra eu bater, é isso. Ó, inchou, bateu. Tá. Tem um mini sapo do arroto dentro da bolota do Wrecking Ball da Miley Cyrus. Batendo em sapos gigantes, vomitadores de nozes. Cara, que insano. Se vocês pegarem todo esse áudio do meu vídeo e botar fora de contexto... Cara, isso vai ficar muito estranho. Gente, o que que tá acontecendo nesse lugar? Que fábrica é essa, mano? Que fábrica é essa? O Willy Wonka aprende a fazer uma fábrica bizarra. Tá. Os sapos gigantes se esgrumaram nozes. Graças à porrada do mini sapo de arroto na bola de Wrecking Ball da Miley Cyrus. Ok. Temos um cano. E mini buracos. É isso que eu ia falar. Provavelmente a gente vai fitar as nozes... As nozes de vômito de sapo gigante dentro das buraqueta. Tá, vamos lá. Ok. Cara, eu tô muito curioso pra saber o que que é o produto final disso tudo aqui, velho. Nossa, o último é sempre mais difícil. Aí. Duvidei um pouco de mim agora. Achei que eu não ia conseguir, não. Cara, e quanto tempo será que tem esse jogo? Vai que esse jogo tem três horas de duração. Ai, ai. Ok. Ah, o pote de cabeça de pássaro esmagado. Beleza. Eu sabia que ele ia ser importante em algum momento, ó. Ele retornou à cena. Ele vai ser a caixinha pras nozes. Eita. As nozes viraram uma... Um acelerador de partículas. O que que eu faço? Ah, vai botar uma berinjela. Botou. Eita. Eita. É, realmente virou um acelerador de partículas, mano. Nozes superpoderosas. Eita. Poxa. Vai explodir o mundo agora. Vai virar um buraco negro e engolir toda a nossa galáxia. Eu falei berinjela, mas eu não queria dizer berinjela. Eu queria dizer aquele legume roxo. Como é que é o nome dele, mano? Parece uma batata. Eu esqueci o nome. Beterraba. Virou um pinto! Eita, poxa! Virou um pinto. Será que esse pinto é o... É o filhote do pássaro? Virou pinto. Tá bom, pinto. Já te vi. Pinto molenga. Levantou. Pinto levantou. Eita! O pássaro... O pássaro sem cabeça, com cabeça de pinico, pegou ele. E aí? As nozes, elas são usadas pra gerar energia, cara. Que loucura. Pra gerar um novo pássaro. É isso. Tá. E aí? Jogo. Não me deixa na mão, hein, jogo. Ah, peraí. Virou pão de queijo. Virou pão de queijo. Já sabemos que a fábrica é em Minas. É pão de queijo isso? Não! A cenoura com o rosto! Caraca! Caraca! Nós virou um monte de cenoura com o rosto, velho. Tá bom, mano. Se você estiver ouvindo isso, de repente, sei lá. Tem gente que me fala assim, por exemplo... Pô, Max, eu não consigo assistir o seu vídeo. Eu ouço. Eu tô no carro aqui, eu fico ouvindo. Se você tá ouvindo esse vídeo e não tá vendo... Você provavelmente tá achando que eu tô inventando tudo isso. Mas tudo isso tá passando, gente. Na tela, de verdade. Tem uma cenoura, um monte de cenoura com o rosto deitada. Que provavelmente vai ser fatiada agora. Nossa senhora! Cortei a cabeça da cenoura. Gente. Todo o resto da cenoura foi dispersado. Só a cabeça da cenoura com o rosto aqui vai ser utilizada. Tem mais. Peraí, tem mais. Tá, mais uma. Vral. Quantas nozes tinham lá, mano? Eu não lembro. Era bastante. Eu acho que daria uns... Sei lá, uns 4, 5 tantos de cenoura que a gente tá vendo aí. Vamos ver. Eu gosto que o jogo é no tempo dele, né? Não tem essa de dar uma acelerada pra gente ver logo. Não. É no tempo dele. Aparece a cenoura. Aí eu corto. Esse movimento de cortar só eu que faço aqui, né? Tem coisas que o jogo faz sozinho. Tipo, esse movimento aí o jogo tá fazendo. Nesse caso aqui eu só tô fazendo de cortar. Ok. Sabe que tudo isso que a gente fez é a receita de um bolo de cenoura? Diferenciado? Não sei, mano. Vambora, jogo. Vambora. Não tem o dia todo, não. Enquanto isso, gente. Se vocês puderem deixar um like aí, eu sempre falo no final do vídeo. Mas hoje em dia ainda o like e compartilhar essas coisas ajuda muito, tá? Então quem puder deixar um like aí, um comentário, ajuda pra caramba. Ok. Eu acho que foram todas as cenouras. Eu vou até botar mais frio o ar-condicionado aqui, mano. Porque me deu calor de assistir essa loucura toda que tá acontecendo. Não sei se eu tô num sonho também. Eu posso estar num sonho, mano. Será que eu tô gravando de verdade? Ou será que eu tô num sonho? Porque tá muito louco isso aqui. Deixa eu me beliscar. Ai, doeu. É, acho que eu tô. Tá de verdade. Tá, esmagou a cenoura. Caraca, virou o bisão. Virou o bisão de novo. É um ciclo infinito isso aqui, cara. Vamos ver o que... Eita, meu Deus do céu. Agora o resto da cenoura tá numa cabeça juvenil de pote de pinico gigante. Uma cara assustadoramente pacífica. Que que é isso, meu irmão? Eu tô perplexo, gente, com esse jogo. Que que é isso? Tá, tá surgindo alguma criatura ali, hein? Seja lá o que for, tô com miopia. Não tô conseguindo ver nada. Tudo embaçado. Parece um bicho. Parece um animal. Que apesar de parecer bípede, ó. Pelo balançar do corpo, parece um quadrúpede. Um cavalo, um boi. É, parece um cavalo, a silhueta. Ou será que é um T-Rex e os bracinhos tão curtos que eu nem tô vendo? Ah, não. Aparece um cavalo mesmo. Mano, que que é isso, velho? É um cavalo de Helheim. Kratos, me ajuda aqui. Caraca, o cavalo tá comendo a cenoura. Ih, o pote ficou... Nossa, o pote ficou assanhado. Tá, o cavalo transparente comeu a cenoura. Você não vai cagar essa cenoura, cavalo. Você não vai, porque ele tem furiri, gente. Ele vai cagar. Ele tem furufufu. Ele vai cagar a cenoura, gente. Ele... Não! Pera aí, eu acho que eu tô... Ah, eu tô movimentando... Ah, eu tenho que pegar o... Ah... Olha, ele dá uma abertinha, uma piscadinha. Eu tenho que pegar. Nossa, é difícil, tá, gente? Pera. É muito difícil pegar o negócio em movimento. Olha isso! Tá, peguei. Peguei, 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 peguei. Nossa, isso foi difícil, hein? Soltou outra, peguei. Quantas eu tenho que pegar? Peguei, peguei. Tô pegando tudo. Quantas tem que ser? Tô ficando paradinho aqui. Tá vindo pertinho, tá vindo pertinho. Agora ele perdeu a força. Ele perdeu a força! Peguei, peguei uma longe. Agora eu manjei, agora eu manjei. Agora eu peguei o time. O timing da p... Desculpa. Eu peguei o timing da piscada. Ó, piscou, peguei. Quantos são, jogo? Por favor, passa logo essa parte. Sem maldade. Olha lá, peguei. Quanto eu tenho que pegar, mano? Por favor, jogo. Peguei, mas não acabou. Aê, caraca. É, tá aqui uma coisa que eu jamais, em nenhuma hipótese, eu imaginei na minha vida. Ai, que isso, é um... Ai, caramba! O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um... É um saco de bosta com cara de baiacu cantando. Cara, e o saco de cocô canta bem, hein? E a letra era bonita da música, cara. Ele abriu a boca. Ai! Saiu o pote de novo. Nasceu um novo pote. Cara, o pote, ele é a estrela do negócio. O pote, ele é a estrela do negócio. É isso, gente. Eu acho que é um ciclo infinito. Nasceu um novo pote. Ai! É um drone monstro gremlin de... Ah, não. Você não vai entrar aí, cara. Uh! Que bom. Ele desviou. Tá, vamos ver. Desculpa, gente. Eu me excedi um pouco, eu acho, em alguns momentos. Eu peço perdão encarecidamente a todos vocês. É porque realmente eu... Eu não sei se eu tô aqui. É uma simulação isso que eu tô vivendo? Esse é um jogo mesmo que eu... Eu comprei, tá? Esse jogo. Se você tem ideia, eu comprei. Comprei. Tô aqui. Tá. O drone... O gremlin em batata verde. Maldito tá levando a gente. O que me parece ser... Eu acho que é pro início do ciclo, hein, mano. Eu acho que essa bodega vai voltar toda, hein. Eu acho que esse pitibiron vai voltar todo, hein. Olha lá os Aladdin. Olha lá os Aladdin. Ó. Tá me levando pro Aladdin de novo, cara. É um ciclo infinito. É o ciclo da vida, mano. Isso aqui é poesia. Girou a câmera. Uou. Voltou pro gênio Aladdin da lâmpada, cagador de mercúrio. Cabeça de... Agora que eu notei o detalhe na cabeça deles. Eu não queria ter comentado isso. Peço perdão. Ok. Voltou o ciclo, mano. Voltou o ciclo. Oh, my God. Parabéns, desenvolvedor. Parabéns. Congratulations. Você criou a coisa mais bizarra que eu já joguei até hoje. Meus parabéns. E olha que eu já joguei muita coisa bizarra. Vocês estão de testemunha aqui. Galera, esse foi Slot Waste. A partir daqui o ciclo vai começar novamente. Gente, muitíssimo obrigado por vocês terem assistido. Espero não causar pesadelos em vocês. Se vocês puderem deixar um like e se inscrever, eu agradeço. E até a próxima aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.